Nós vamos cantar umas modas pra vocês. A moda do fim do mundo, pra começar. Ataca lá, meu senhor. Vai. Um pade em Brasília Espaiaram o ato Muito chato que o mundo Vai se acabar Pensei que de orelha No rato Pensei que de olho No jornal Porque Vou te contar No dia Que o mundo se acabar Nesse dia a gente tem Que resolver Quem nós temos que esconder Aquele galobolinho Pra depois do fim do mundo A gente ter Um macho Pra as galinhas Um macho Pra as galinhas Um pade também Temo que esconder Aquele touro garanhão Grandão E a rua E a rua Vou te contar Vou te contar No dia Ele faz pior Um pade E a rua E a rua E a rua E a rua De guardar De guardar Uma comadre Pra depois do fim do mundo A gente ter Um pecadinho Pra conversar Pra confessar O pade Pra depois do fim do mundo Pra depois do fim do mundo E a rua